Música FECOM Batemate 2018 chegando e a expectativa da Selite é muito grande dentro de uma feira de alta relevância para o segmento da construção civil a marca volta para a feira trazendo grandes lançamentos, grandes novidades no que tange sustentabilidade, tecnologia, inovação mais do que nunca a Selite quer se conectar com o público-alvo trazer demonstrações de produtos, trazer novidades que vão absolutamente encantar o mercado brasileiro Música Tem espelho, torneira, pia, o tampo da pia e o armário uma solução prática e rápida para uma obra Vapt Boot Trazer o piso box, que é uma coisa que você vê muito na Europa e agora está trazendo isso para o Brasil e sendo uma coisa acessível não somente para o mercado de luxo Outra coisa que também me surpreendeu foi o tanque PP que ele tem um tamanho excelente porque hoje em dia os apartamentos não tem mais área de serviço mas ao mesmo tempo você tem a funcionalidade de conseguir uma lavanderia dentro do seu próprio apartamento sem precisar de usar da área comum Eu conheço a marca através dos home centers e a visão antiga, na verdade, era que a gente encontrava coisas mais comuns e aqui na feira eu pude sentir essa diferença em relação às cores quanto às linhas mesmo, os traços das peças Foi muito interessante, como sempre, ditando modas e tendências Música 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 Música